Uma previdência mais justa e que alcance a todos. Chega ao Congresso Nacional a proposta da nova previdência. Presidente Jair Bolsonaro diz que texto garante a sustentabilidade do sistema de aposentadorias. E temos uma oportunidade limpa de realmente garantir para as futuras gerações uma previdência onde todos possam receber. 65 anos para homens, 62 para mulheres. Nova previdência quer diminuir o percentual de contribuição para cerca de 20 milhões de trabalhadores. Pela proposta, quem ganha mais deve contribuir mais. E as regras devem ser iguais para servidores públicos federais dos estados e municípios. Governadores de todo o país se reúnem em Brasília para conhecer os detalhes. E ministro Onyx Lorenzoni diz que governo está aberto para contribuições à proposta. Nós vamos ter que fazer, e nós sabemos disso, ajustes no texto. E evidentemente que os governadores com as suas bancadas vão dar a sua contribuição. Professores, policiais e trabalhadores rurais terão regras específicas. E proposta para militares das Forças Armadas vai ser apresentada em 30 dias. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube. Ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal nesta edição especial do repórter NBR. Uma previdência justa e para todos, a proposta da nova previdência chega ao Congresso Nacional e prevê uma economia de 1 trilhão e 100 bilhões de reais em até 10 anos. O texto proposto pelo governo combate os privilégios e garante que todos possam se aposentar. O presidente Jair Bolsonaro foi pontual. Às nove e meia chegou ao Congresso Nacional acompanhado de ministros para entregar a proposta da nova previdência aos presidentes da Câmara e do Senado. Segundo o presidente, o governo conta com o apoio do Congresso para aperfeiçoar o texto da proposta, que vai garantir a previdência para as futuras gerações. A proposta que no momento chega aqui, nós sabemos das dificuldades, mas todos nós no Brasil contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. E temos uma oportunidade ímpar de realmente garantir para as futuras gerações e uma previdência onde todos possam receber. A proposta é resultado de muitas negociações e a principal aposta do governo para ajustar as contas públicas. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, além de tirar as contas do vermelho, a nova previdência vai retomar o crescimento da economia. Nós estamos removendo privilégios, estamos reduzindo desigualdades, vamos democratizar a poupança, vamos acelerar o crescimento, vamos permitir a transição rumo ao sistema de capitalização e que permitirá também a geração de dezenas de milhões de novos empregos nos próximos anos, exatamente por desviar hoje uma arma de destruição em março, que são os encargos sociais e trabalhistas, sobre as folhas de pagamento. A nova previdência prevê a inclusão de todos os trabalhadores brasileiros, sem exceção. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, explicou que a proposta combate desigualdades e privilégios nos setores público e privado. Nós temos a convicção de que há um clima favorável e nós confiamos que o Congresso vai fazer a sua parte, vai aperfeiçoar o texto, vai dar a sua contribuição e em tempo hábil apresentará à nação brasileira um instrumento adequado para reconstruir o nosso sistema previdenciário nessa nova previdência e ao mesmo tempo apontar bases para o futuro. Ao chegar aqui na Câmara dos Deputados, a nova previdência vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade do projeto. Depois, ela tem que ser analisada por uma comissão especial para então seguir para a votação no plenário. E por se tratar de uma mudança na Constituição, para ser aprovada, precisa dos votos de pelo menos 308 dos 513 deputados em duas votações. E só então poderá seguir para o Senado. Eu acho que o nosso grande desafio, presidente, de todos nós que compreendemos a importância dessa matéria, é, claro, é discutir o mérito, mas é que cada um de nós tem a capacidade de comunicar nos seus ambientes o que representa o sistema previdenciário atual, quem ele beneficia e o que nós queremos para o futuro. Desta legislatura, a 56ª, como disse o ministro Aníxi, será responsável por escrever uma nova história do nosso país. Reduzir os privilégios, diminuir as desigualdades, é função de todos nós, homens públicos. Estamos aqui para isso. E quem recebe menos, deve contribuir menos. Quem ganha mais, deve pagar mais. Com a aprovação das medidas, a alíquota de pagamento para cerca de 20 milhões de trabalhadores deve cair. A ideia é garantir a aposentadoria das próximas gerações e ainda alcançar economia de mais de um trilhão de reais em 10 anos. Como era a sua família nas outras gerações? Diminuiu muito o número de filhos? Eu vou dar como exemplo a minha família. Os meus avós tiveram sete filhos. Os meus pais tiveram dois. E eu ainda não tenho. E o que isso tem a ver com as contas do governo? Tudo. Hoje em dia, quem trabalha e contribui com a Previdência, ajuda a pagar o benefício de quem está aposentado. O problema é que com os anos, diminui o número de jovens. E aumenta o número de idosos e aposentados. Daqui a 30 anos, nós vamos ter quase o triplo das pessoas que temos hoje, acima de 65 anos. Ou seja, podemos dizer, grosso modo, que o número de aposentados vai triplicar. Já as pessoas em idade ativa, o número de pessoas em idade ativa, ou seja, potenciais contribuintes, vai ser um pouco menor do que o que temos hoje. Então, não precisa entender muito de matemática nem de demografia para ver que se a gente não fizer uma mudança nas regras, o sistema não se sustenta. Por isso, a nova Previdência é tão importante para garantir o sistema sustentável e mais justo. Quem ganha mais, pagará mais. Quem ganha menos, contribuirá com menos. No mais amplo sentido da justiça. Hoje, quem ganha até R$ 1.751,00, contribui com 8%. Agora, quem ganha até um salário mínimo, vai pagar até 7,5%. Considerando que a grande maioria dos segurados hoje estão nessa faixa, ganham um salário mínimo no Brasil, a gente vai estar atendendo aproximadamente 20 milhões de contribuintes vão ter uma pequena redução na sua alíquota previdenciária. Já quem recebe acima de um salário mínimo, até R$ 5.839,00, vai pagar de 7,5% a 11,68%. A nova Previdência traz mudanças também para a idade da aposentadoria. Hoje em dia, os homens se aposentam com 65 anos, as mulheres com 60, e é preciso ter 15 anos de contribuição. Com a nova proposta, a ideia é que os homens continuem a se aposentar com 65 anos. Já as mulheres passam para 62, e agora é preciso 20 anos de contribuição. Também é possível se aposentar por tempo de contribuição. A nova proposta acaba com a regra, e todos precisam ter a idade mínima. A regra definitiva já é mais ou menos a regra que a maioria dos brasileiros, aqueles de mais baixa renda, se aposentam. É importante lembrar que todos que estão no mercado de trabalho vão poder optar por três formas de se aposentar. São as regras de transição. A primeira é parecida com a atual para ter a aposentadoria integral. O trabalhador precisa somar pontos com o tempo de contribuição, mais a idade. Hoje, por exemplo, homens precisam somar 96 pontos, e mulheres, 86. A segunda regra diz que a idade mínima para homens é 65 anos, e para mulheres, 62. Mas isso só começa a valer depois de 10 anos de transição para eles, e 12 anos para elas. A terceira regra vale para quem falta até dois anos para atingir o tempo mínimo de contribuição e de aposentar. Nesse caso, o fator previdenciário será considerado. Ficou na dúvida qual a melhor regra para o seu caso? Fique tranquilo. Um simulador vai ajudar na escolha. E nada de correr até o INSS. Em alguns casos, esperar pela aprovação da reforma pode ser melhor. Quem já implementou o direito de se aposentar pelas regras atuais, mesmo que não tenha se aposentado, não precisa correr, não vai ser afetado em nada. Inclusive, nós orientamos o contrário, que ele espere. Pode ser que a nova regra, se ele esperar mais algum tempo, seja mais vantajosa para ele do que aquela que ele já obteve o direito pelas regras atuais. O assunto pode ser até difícil de entender, mas a nova previdência é muito importante. Ela foi criada para ajudar a acabar com o rombo, que no ano passado foi de mais de 260 bilhões de reais. Além de cobrir o rombo, a nova previdência vai ajudar a economizar. Nós estamos estimando um impacto aproximado de 1,1 trilhão nessas propostas específicas da PEC. E a proposta do governo é que os políticos sigam as regras do regime geral da previdência. Os servidores públicos também vão ter que obedecer a mesma idade de aposentadoria. 62 anos para mulheres e 65 para homens. O valor do benefício será calculado da mesma forma que o regime geral. A projeção para este ano é de um déficit de 54 bilhões de reais só para a previdência dos servidores públicos. Por isso, a nova previdência também inclui esses trabalhadores. Vale a regra, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. As alíquotas de contribuição vão ser de 7,5%, como no regime geral, até mais de 16% para quem ganha acima de R$ 39 mil. Por exemplo, um funcionário público que hoje ganha R$ 30 mil por mês contribui com 11%, ou R$ 3.300. Com a nova previdência, vai passar a contribuir com R$ 4.835,83. Eles vão ter exatamente as mesmas alíquotas que os servidores do regime geral até o teto do RGPS. A partir do teto do RGPS, como não existe contribuição acima do teto do RGPS para o regime geral, isso só vai se aplicar para o regime próprio. Com a nova previdência, os servidores públicos também vão ser enquadrados no regime geral quando o assunto for cálculo da aposentadoria. Eles vão obedecer a mesma idade, de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Já o tempo mínimo de contribuição será de pelo menos 25 anos, com no mínimo 10 anos como servidor público e 5 anos no cargo que ocupa. A proposta para os professores é de que eles se aposentem com 60 anos de idade, tanto homens quanto mulheres, com 30 anos de contribuição. Outro grupo com regras de aposentadoria diferenciadas são policiais civis, federais e agentes penitenciários e socioeducativos. Com a nova previdência, eles só poderão pedir aposentadoria quando completarem 55 anos de idade. Já o tempo de contribuição será de 25 anos para mulheres e 30 para homens, com tempos diferenciados de exercício na função de policial e agente. Mudança também nas regras para aposentadoria rural. A idade mínima, que antes era de 55 para mulheres e 60 para homens, passa a ser a mesma para os dois, 60 anos. E o tempo de contribuição também será o mesmo para empregados rurais, contribuintes individuais e avulsos, ou para quem contribui sobre a produção. Todos terão de contribuir por pelo menos 20 anos. Outra novidade é que segurados rurais no regime especial precisaram contribuir com pelo menos R$ 600 por ano para ter direito ao benefício. Basicamente, as mudanças significativas por rurais é um aumento de cinco anos para as mulheres e a exigência dentro daqueles trabalhadores rurais, segurados especiais que têm a comercialização sobre a produção deles, continua essa sistemática, só que há um mínimo anual que tem que ser atingido, que é esse mínimo de R$ 600,00, que ele poderá, inclusive, no ano seguinte, se ele não conseguiu comercializar o suficiente para chegar nos R$ 600,00, no ano seguinte ele pode, até o meio do ano, complementar esse valor. Os políticos não vão ficar de fora da nova Previdência. As regras vão valer para todos, União, Estados e Municípios. Os que assumirem cargo após a aprovação do novo sistema vão ser enquadrados no regime geral da Previdência Social, com as mesmas alíquotas para contribuição e cálculo para se aposentarem. Os que já estiverem cumprindo o mandato eletivo terão de se submeter à regra de transição. 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres, além de um pedágio de 30% do tempo de contribuição faltante para completar os 35 anos de contribuição. Todos os parlamentares vão para o regime geral, os novos e os atuais, aqueles que têm regimes especiais, como é o caso do Congresso, esse regime fica em extinção com essa regra de transição que eu falei. Os militares das Forças Armadas também vão entrar no regime de Previdência e contribuir por mais tempo. O projeto para essa categoria vai ser apresentado pelo governo em 30 dias. E tem previsão de mudança também na aposentadoria por incapacidade permanente, entre outros benefícios pagos pelo INSS. Vamos saber mais detalhes com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, boa noite. Gabriela Noronha, vamos começar primeiro pela aposentadoria por incapacidade permanente. O que muda com essa proposta? Olá, Alessandra, boa noite. Uma boa noite a todos. Olha, hoje esse benefício é chamado de aposentadoria por invalidez. E o segurado recebe o que corresponde a 100% do salário de benefício, que é uma média de 80% dos salários, dos maiores salários recebidos pelo empregado. Então, o que muda? Na nova Previdência, esse benefício passa a se chamar pensão por incapacidade permanente e a regra de cálculo desse benefício vai mudar também. Passa a ser de 60% do salário de benefício com um adicional de 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos. Esse cálculo também leva em conta a média de salários de contribuição e passa a valer tanto para o regime geral da Previdência Social quanto para o regime próprio da Previdência. Mas o segundo, o secretário adjunto de Previdência, há exceções. Vamos ouvir. Nós vamos ter uma exceção em que o benefício será de 100%, também valendo tanto para o regime próprio como para o regime geral, quando decorrer de acidente do trabalho, doenças profissionais ou doenças do trabalho. Nesse caso, independente do tempo de contribuição, o benefício será de 100% da média. Falamos pela aposentadoria por incapacidade permanente, vamos falar agora sobre pensão por morte. O que muda, Gabriela? Alessandra, no caso da pensão por morte, hoje esse benefício é de 100% para segurados do INSS e respeita um teto de R$ 5.839,45. No caso dos servidores públicos, além deste percentual, o segurado recebe 70% da parcela que superar esse teto. O que muda pela proposta tanto para trabalhadores do setor privado quanto do setor público. O benefício será de 60% do valor, mais 10% por dependente adicional. Vai funcionar aí como um sistema de cotas, como explica o secretário adjunto de Previdência. Vamos ouvir. O benefício da pensão por morte, ele passa a ser calculado pela mesma regra da incapacidade permanente, ou seja, 60% até 20 anos de contribuição, mais 2% daquilo que exceder 20 anos de contribuição. Sobre esse valor obtido, se institui um sistema de cotas, que é algo que já existiu na Previdência até duas, três décadas atrás, três décadas atrás aproximadamente, e que está sendo reinstituído. Qual é esse sistema de cotas? Se essa pensão for deixada para apenas um beneficiário, o valor da pensão será de 60% sobre aquele cálculo que eu fiz anteriormente. Havendo mais dependentes, para cada dependente adicional, mais 10%, uma cota individual de mais 10%. Uma última pergunta. Gabriela, vai existir a possibilidade de acúmulo de benefícios? Olha, Alessandra, a nova Previdência vai limitar esse acúmulo de benefícios. Hoje, o segurado pode acumular aposentadorias ou pensões de diferentes tipos de regimes públicos e privados. Mas a nova regra vai limitar, né? E é importante dizer que a nova regra não vai atingir exceções que são previstas em leis, como médicos, professores e também aposentadorias do INSS, que pode acumular com aposentadorias do serviço público. Volto com você no estúdio, Alessandra. Muito obrigada, Gabriela, pelas informações. Um bom trabalho para você. E a nova Previdência, ela prevê também uma forma de capitalização, na qual o trabalhador faz a própria poupança para aposentadoria. Ela não será implementada de imediato, porque depende de lei complementar. Se aprovada, quando estiver valendo, o empregado vai poder optar entre o regime previdenciário ou o de capitalização. É importante destacar que a alternativa só vale para quem entrar no mercado de trabalho após a aprovação da medida. E outra novidade anunciada pelo governo é a maior transparência para a divulgação das contas públicas. Os custos com saúde, previdência e assistência serão separados para que a população entenda onde estão os maiores gastos. E para conhecer detalhes da nova Previdência, governadores de vários estados se reuniram aqui em Brasília com autoridades do governo federal. A proposta prevê as mesmas regras para servidores federais dos estados, municípios e do Distrito Federal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, explicaram aos 27 governadores a proposta da nova Previdência durante o Fórum dos Governadores aqui em Brasília. O texto apresentado pelo governo federal defende que as regras dos servidores de estados, municípios e Distrito Federal sejam as mesmas dos servidores federais. Além disso, estados com déficit deverão ampliar as alíquotas para no mínimo 14%, num prazo de 180 dias a partir da aprovação da medida. A nova Previdência exige ainda que os estados, municípios e o Distrito Federal devem instituir uma Previdência complementar em até dois anos. Nós vamos ter que fazer, e nós sabemos disso, ajustes no texto. E, evidentemente, que os governadores com as suas bancadas vão dar a sua contribuição para que o texto seja adequado, não apenas no plano federal, mas que possa também dar a sua contribuição para que os estados brasileiros reencontrem o seu equilíbrio. O secretário Rogério Marinho afirmou que o apoio dos governadores é fundamental para a aprovação da nova Previdência no Congresso Nacional, e que eles entenderam que a proposta é um pacto a favor do Brasil. Aí estavam governadores de vários partidos diferentes, eu acho que mais de 20 governadores, de várias regiões do país, num diálogo extremamente franco, construtivo, recolhemos várias propostas, várias sugestões, nós vamos fazer uma nova reunião no mês de março e essas propostas vão ser refinadas. O governo espera aprovar a nova Previdência ainda no primeiro semestre. Os governadores demonstraram que estão comprometidos com o voto favorável à nova Previdência, na forma como ela foi encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional. A primeira impressão é boa de uma forma geral, e vamos agora olhar os detalhes. Os principais tópicos que foram apresentados contemplam os principais pontos de preocupação com a estrutura da Previdência no Brasil. Nós ficamos por aqui, toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Acompanhe agora um resumo da agenda de hoje do Presidente da República, e em seguida a entrevista feita pela TV NBR com o Ministro da Economia, Paulo Guedes. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Nós sabemos das dificuldades, mas todos nós no Brasil contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. Nós não temos outra saída e temos uma oportunidade ímpar de realmente garantir para as futuras gerações uma Previdência onde todos possam perceber.